Alô galera do banquinho, aqui é o Judas, continua aqui no setor aqui, no jardim querido aqui, nosso guardião aqui, ele é tudo charmosão aí, as mulher que passa aqui fica tudo olhando pra ele aqui, charmosão aqui, nosso setor aqui agora, é o nosso Judas bonitão, é bonitão, é isso aí. Abraço.